Música Muito boa noite, fechar com chave de ouro se Deus quiser, Rodestov. Eu acho que eu preparei bastante para esse show, eu achei que era um tema muito importante e vi com carinho, eu acho que de verdade é algo que eu deveria falar mais vezes pela importância do tema, apesar que o conceito nós conhecemos, mas pela importância do tema, acho que ele tem que ser relembrado de vez em quando, como a gente vai ver, quanto que ele é importante, queridos, é o seguinte, quanto mais a gente estuda, mais a gente estuda, não é, vamos dizer assim, só, entre aspas, só necessariamente uma Agumara, ou um livro de Allahá, ou uma Mishnah, eu considero muito estudo, e adoro fazer isso nas férias, ler biografia dos nossos grandes Rabanim, a vida dos nossos Rabanim, é algo impactante ver como eles viviam. E quando a gente começa a ver a vida desses gigantes em Torá, e a gente mergulha no oceano da Torá, tem alguns assuntos que a gente achava eles serem menos importantes, ou um luxo, igual um banco de couro num carro, não é obrigatório ter, é bom, hoje em dia, carro manual já quase que não existe, mas banco de couro ainda é um luxo, tem algumas coisas na Torá que parecem ser um luxo, mas elas são igual o motor do carro, algo indispensável. É o mais incrível de tudo que, na nossa Torá Kiddusha, outro dia, eu estava conversando com jovens, e eu mencionei para eles o seguinte, se a gente for olhar um livro de matemática, por exemplo, eu perguntei para eles, olha, quando vocês têm oito anos de idade, que livro vocês usavam quando vocês tinham oito anos de idade? Então eles falavam, a gente usava o livro X, depois com os dez, aí é outro livro, com os quinze é outro livro, e quando chega com os vinte e cinco não usa mais nenhum livro. Mas os livros eles vão mudando conforme a idade da pessoa, o livro de matemática muda, o de português muda, o de geografia muda, os livros didáticos eles mudam conforme a idade da pessoa. É incrível, se a gente for olhar, quando a gente vai numa mesibado rumash de uma criança de três anos de idade, ou quatro, cinco anos de idade, ou a idade que for, ele está com o rumash na mão. De repente, quando esse menino, ele tem quinze anos de idade, ele está estudando o rumash, ele está com o mesmo rumash na mão. E quando um adulto está com quarenta anos de idade, estudando o rumash, ele está com exatamente o mesmo rumash na mão. E não menos do que isso, se a gente puder acrescentar, quando a gente vê o Gadolador, o gigante da geração, pega dez maiores drabalim da geração, eles abrem o mesmo rumash, o mesmo livro da Torá, ou Mishná, o Gumará, o Alahá, que uma criança estuda. Isso é uma das maiores provas que a nossa Torá, o Kudoshá, ela é algo divino e eterno. O que quer dizer isso? A Torá, na verdade, ela é eterna, porque o livro de matemática muda, o livro de geografia muda, a Torá, a Torá, o Kudoshá não muda, porque dentro da mesma Torá tem algumas camadas. A primeira camada é descascada por um menino de três anos de idade, a segunda por um de dez, e a décima quinta camada, ou a camada que for, chega lá dentro do caroço, o Rav, que já estudou mais, uma pessoa mais erudita. Se é assim, eu fiquei pensando, dá para sempre aprender alguma coisa a mais. Eu vou mostrar para vocês, e mostrei para mim mesmo, pelo menos espero que vocês participem comigo, enquanto está preparando o shiur, algo assustador. Um dos tratados de Mishnayot, a gente sabe que tem seis sessões de Mishnayot, dividido em seis. Um dos setores de Mishnayot, um dos setores de Mishnayot, das sessões, é chamado Nezikim. Lá dentro se encontra uma Mishnayot famosa, chamada Pirkei Avot. A gente traduz isso como Ética dos Pais. Agora prestem atenção, é assim que a gente traduz, mas tem que traduzir o que está escrito, não o que a gente gostaria que tivesse escrito. Eu quase caí da cadeira quando estava estudando esse Shabbat, e vi isso, e foi isso que me cutucou nos últimos três dias. Eu fiquei algumas horas, cada um dos dias, preparando o shiur. Sábado, domingo e segunda hoje. Pessoal, olhem que interessante. A palavra Pirkei quer dizer estudos, ensinamentos. O que quer dizer Avot? Patriarcas. Então quando a gente traduz Ética dos Sábios, é Hello Kitty. Porque a tradução é o pé da letra, e a verdadeira é, são os ensinamentos dos nossos Avot. Quem são os nossos Avot? Avraham e Tzhak Yaakov. É incrível quantas vezes a gente já leu Pirkei Avot, e talvez nunca pensou sobre isso. É descascar mais uma camada, como a gente mencionou no começo do shiur, da mesma Torah que do Shá. Os nossos Avot eram Avraham e Tzhak Yaakov. Queridos, Pirkei Avot contém tudo, menos Avraham e Tzhak Yaakov. Aparece uma vez a palavra Avraham, Avraham, em Pirkei Avot, para ser um pouco mais preciso. Não fala nada sobre Tzhak, não fala nada sobre Yaakov. Porque, me permitam a falta de educação, raios, é chamado de Pirkei Avot. Deviam ser Pirkei Rabanim, ensinos de Rabanim. Ou Pirkei Tanaim, as pessoas, os Tanaim, são pessoas que viviam na época da Mishnah. É incrível. Eu tive mais uma pergunta também. Não sei se a gente já pensou sobre isso alguma vez. Os Avot eram pessoas grandes ou não eram? Pelo menos gigantes. Quem fala menos que isso, é um ignorante total. Que não é o caso de ninguém aqui. Agora, por que a Torá não foi entregue para Avraham, Tzhak ou Yaakov? O que o Moshara Benu tinha, que Avraham Avinu não tinha? Pessoal, perguntas que, de novo, a gente descasca a Torá, a gente encontra cada vez mais uma casca. A gente nunca pensou nisso, é incrível. Uau, por que a Torá nunca tinha sido dada para Avraham, Tzhak ou Yaakov? E por que eles não entregaram a Torá para o povo? O livro Netivot Shalom traz, no fim do livro de Vaikra, ele tem um comentário sobre Perkei Avot, que vale a pena a pessoa procurar estudar também alguma vez na vida. Os mil e um lugares que a pessoa precisa conhecer enquanto ele está nesse mundo. Então, tem alguns livros que a pessoa precisa conhecer também enquanto ele está nesse mundo. O Rav Yisloni, no livro dele, Netivot Shalom, traz uma pérola que a gente vai caminhar por ela, e algumas coisas a gente adiciona daqui e de lá. Mas a espinha dorsal, eu vi no livro dele, é o seguinte, Admarai Maseret Yomar, na página 28b, conta para a gente que os avós, Avraham, Tzhak e Yaakov, eles estudaram em Yeshivot. Assim que fala, Agmarai lá. E a pergunta é, o que eles estudaram? Avraham Avinu estudou o quê? Sobre Noach, sobre... O que eles estudaram? E olha que interessante, pessoal. Eles não estudaram Alachot Neziquim, que é quando um prejudica o outro, em especial. Vou explicar para vocês e provo para vocês daqui um minutinho. Então, perguntei ao Reb Yisloni, o que eles estudaram? Ainda a Torá não tinha sido dada. O que eles estudaram? Olhem que espetacular. Diz o Reb Yisloni, o que os avós, Avraham, Tzhak e Yaakov, estudaram o Torá? Agmarai, conta que eles estudaram o Torá. O que eles estudaram? Se a Torá foi dada centenas de anos depois. Diz ele o seguinte, eu faço questão de ler para vocês, Ikar Limudam, o principal do estudo dos avós, Kodem Shenitna Torá, foi antes da Torá ter sido dada para Moshe Rabenu, em diante, eles viveram antes disso, Hayá Benyane Amidot, foi única, exclusivamente, quase, em relação às Midot, as características pessoais, traços pessoais da pessoa. Quer dizer, Avraham, Tzhak e Yaakov estudaram o quê? Midot. Quando está escrito que Avraham sentou na Eshiva, Yaakov sentou na Eshiva, Tzhak sentou na Eshiva, olhem que bárbaro. Sentaram em que Eshiva? Fazendo o quê? Estudando Midot. Isso que eles estudavam. Olhem só que espetacular. Avraham Avinu, olhem como cola direitinho, quando a gente começa a ver alguma coisa, dá para acostumar uma com a outra. Olhem como tudo fica perfeito na nossa Torá. Avraham Avinu, ele é muito conhecido pelo Hesed, bondade dele. E Tzhak é conhecido como Gvurá. Gvurá é um pouco mais, não sei lá, é dureza, mas não é dureza de cruel, não é isso. Um pouco mais severo. Yaakov é chamado Tiferet, Yaakov é um mishmosh, é um mix dos dois. Quando que Avraham Avinu desenrolou, sofisticou, criou esse Hesed, Itzhak criou essa Gvurá, Yaakov criou esse Tiferet, olhem que bárbaro. Durante os anos que eles estavam nas Eshivot deles, estudando as Midot. Depois que Avraham Avinu tinha a Eshiva de Shemie, havia algumas Eshivot. Quando eles estavam nas Eshivot, Avraham, Itzhak e Yaakov, cada um durante o seu período de vida, estudando, vieram depois as doze tribos, filhos de Yaakov. E só depois disso que veio uma Tantorá. Por quê? Deve ser que essa é a resposta. Porque só depois que eu tenho um lugar para poder entregar a Torá, que eu posso dar a Torá. Então a Shemie falou, eu não posso dar a Torá para Avraham, Itzhak ou Yaakov. Depois que eles semearam o solo, depois que eles araram esse solo, preparando o solo para poder a Torá ser outorgada, a Shemie falou, agora sim eu posso entregar a Torá. Ou seja, a Torá não foi entregue a Avraham, ou Itzhak, ou Yaakov, porque o terreno ainda precisava ser arado, precisava ser molhado, precisava ser adubado, precisava ser plantado. Qual é esse terreno? Qual é esse terreno? Esse terreno que eles plantaram, araram, eram as Midot. O que que Avraham, Itzhak e Yaakov estudaram na Zeshivot foram Torá e a Midot. Por exemplo, se a gente for olhar, quais atributos, quando Pequê Avot menciona Avraham Avinu, quais atributos menciona sobre Avraham Avinu, por exemplo? Aintová. Ele tinha um olhar positivo às pessoas. Ruach Nemuhá, Nefe Shefelá. Ele era muito humilde. Por que que fala isso? Para contar para a gente o que que eles fizeram. Então a gente perguntou por que que é chamado Pirkei Avot, Ética dos Pais. Essa não é tradução. Pirkei Avot quer dizer ensinamentos de Avot, Avraham, Itzhak e Yaakov. Resposta simples. Por quê? Porque Pirkei Avot é tudo Midot. E a Torá dos nossos Avot era quase que única e exclusivamente as Midot. Ou seja, Pirkei Avot não é ética dos pais. Pirkei Avot é a ética dos nossos antepassados, Avraham, Itzhak e Yaakov. O fundamento deles eram as Midot. foi isso que eles se ocuparam 99% do tempo da vida deles. Por que eu não falei isso aí? Pelo seguinte, eu fiquei com uma questão quando está preparando o Shur, falei, poxa vida, mas Agumana conta para a gente que Avraham, por exemplo, todos os Avot, cumpriram todas as Alachot. Alachot Shabbat, Alachot Kashrut, Alachot Nidá, tudo. Então, como que a gente pode falar que eles estudaram o Torá e a Torá eram as Midot? E as Alachot, eles não estudaram? Estudaram. Mas, qual é o principal no momento, qual foi o principal para Avraham, Itzhak e Yaakov? Fiquei na dúvida, mas eu acho que é óbvio. Midot. Prova para mim? Prova. Abra o Humash inteiro, o Bereshit, procurem sobre Avraham, Itzhak e Yaakov. Que Alachot nós enxergamos sobre Avraham, Itzhak e Yaakov? Kiddush? Nidá? Mikve? Kashrut? Shabbat? Essa é a prova. Certeza que eles cumpriram as Mitzvot, a Torá conta para a gente, Agumana conta para a gente, melhor dizendo. Mas, os Kishkes, como se fala em árabe, dos Avot, qual que era? As Midot. 99% do tempo que eles passaram a vida deles eram Midot. Por isso que é chamado Birkei Avot, são as Midot, mesmo que não falam sobre Avraham, Itzhak Yaakov. Porque eles são Midot. Quando se fala de Midot, se fala de Avot automaticamente. Por isso é chamado Birkei Avot. Por que começa de Moshe Boah? Porque, de novo, Moshe é um fruto de Avraham, Itzhak Yaakov, em Zona. Inclusive, quando a Torá fala sobre Avraham, Avino, e fala de Brit Milah, não é aí que a gente recebeu a Mitzvah de Brit Milah. Quando a Torá conta, por exemplo, sobre a Mitzvah de Brit Milah e de Avraham, Avino, conta que ele fez Brit Milah. Mas o Tzivu e a ordem para nós fazermos Brit Milah hoje, nos nossos filhos, veio depois. Porque Avraham e Itzhak Yaakov não representam as Mitzvot, representam as Midot. Uau! Incrível! Se a gente for olhar os episódios que, por exemplo, Avraham Avino é mencionado. Eu fiquei procurando, folhando o Humash. A Torá conta sobre Avraham Avino com Hagar, esposa dele. A Torá conta sobre Avraham Avino com Splishtim. A Torá conta sobre Sará sendo capturada por reis. A Torá conta como que Avraham Avino foi salvar o seu sobrinho Lot. Ou quando a Torá fala sobre Itzhak, conta como Itzhak se relacionou com Yaakov e Esav. Quando a Torá conta sobre Yaakov, conta como Yaakov se relacionou com Laván e Esav. Que mitzvah? Nenhuma, quase. Ou talvez nenhuma mesmo. Por quê? Porque os avós representam as Midot. Apesar que eles cumpriram todas as mitzvot, que é um Ridusha Gman afala, mas deve ser que esse não era o principal. O fato é que a Torá nem cutuca quase que nenhuma mitzvah que eles fizeram. Dar um passo adiante e tem um episódio eu não lembro da escola porque eu lembro quase nada do Tanakh da escola. Infelizmente, eu gostaria de lembrar mais, mas como bom aluno eu não lembro muito da coisa. Mas eu sempre gosto de estudar e aprender um pouquinho mais para ficar um pouco menos ignorante. Então, vou compartilhar com vocês de uma forma bem sucinta. no Sefer Melachim Bet, logo no começo, no capítulo 4, no Perig Dalet, eu vou dar para vocês uma pequena introdução. Os livros de Melachim, que é o que a gente vai mencionar a história, eles vão desde David a Melech até a destruição do primeiro Bet Hamigdash. E essa história aparece no começo de Melachim Bet. Conta para a gente o seguinte, havia um profeta chamado Ovadia, do Nevi. Ele tinha uma esposa, essa esposa pegou dinheiro de um rei e eu disse chamado Ahav. Ela pegou dinheiro de Ahav. Por que ela pegou dinheiro de Ahav? Ela pegou dinheiro de Ahav porque havia uma mulher querendo matar os nevimos profetas, havia uns 100 profetas, ela escondeu eles em duas cavernas diferentes. A esposa de Ovadia, mais uma vez, escolheu 50 numa caverna e 50 na outra e ela todo dia levava para eles pão, água, chocolate, petifura, alguma coisa para eles comerem, arroz e feijão, levava comida para eles. Agora, ela precisava de dinheiro para pagar o sustento de todos esses profetas. Então, esse Navi e a esposa pegaram o dinheiro desse rei Ahav emprestado para poder sustentar esses 100 profetas que estavam escondidos na caverna. top. O profeta Ovadia faleceu e deixou o quê? Dívidas, infelizmente, que não era o planejado dele, para a esposa. Então, o filho desse rei Ahav, que foi quem emprestou dinheiro ao profeta Ovadia para sustentar os profetas que estavam escondidos porque queriam matar eles, foi lá e falou olha, eu vim cobrar minha dívida. esse filho do rei Ahav se chamava Yoram, ele falou olha, o teu marido o senhor o seu marido pegou dinheiro emprestado e tinha juros. Estou cobrando aqui dinheiro com juros. Ela falou não tenho nada para pagar. Ele falou bom, você acha que você não tem nada, mas você tem filhos, os seus filhos agora serão meus escravos, meus conselheiros e assim a dívida vai ser paga. Essa mulher do Navi Ovadia que havia falecido veio para o profeta da geração Elixá e falou para ela falou para ele help, me ajuda. Meu marido Ovadia falecido pegou dinheiro para sustentar 100 profetas. Nobre ou não é? O Navi claro que é nobre. e agora vão pegar meus filhos como pagamento disso? Por favor me ajuda, me ajuda. Uau! Elixá o profeta falou para mais uma vez a esposa de Ovadia falou olha por favor faz um favor para mim pega os utensílios que você tem e deixa eles disponíveis que eu vou te ajudar. Como que é? Eu vou te ajudar. Eu vou trazer óleo e vou despejar esse óleo e com esse óleo você vai conseguir pagar as dívidas que o seu marido deixou com uma boa causa de sustentar os profetas. Tá bom? Só que essa mulher falou que objetos em casa besouro eu tenho um copo eu não tenho nada em casa para que objetos? Então o Navi falou para ela pessoal prestem atenção na história por favor consegue alguns objetos e com esses objetos a gente vai encher eles de óleo e com esse óleo você vai vender o petróleo o óleo para poder pagar a dívida. Tá bom? Ela falou eu só tenho um jarro eu tenho um jarro vazio falou se você só tiver um jarro vazio o que vai acontecer? Tudo que eu vou encher vai ser um jarro se você conseguir 200 jarros eu vou encher 200 jarros então do your homework tá bom ela falou tá bom Elixá falou para ela o seguinte e se você é uma mulher sábia esposa do Navi vai conseguir vai conseguir alguns objetos emprestados compra aluga pega emprestado se vira o Navi fala para ela agora que você já tem os objetos fecha a porta daqui entre parênteses a gente aprende o conceito chamado Tzinyut fato que o Navi todo mundo sabia que ele era Navi mas ele não fazia milagres visíveis então toda pessoa que chega na cidade lendo pé mão cabeça xícara ele faz milagres já é algo de se preocupar porque o Navi Elixá quando foi encher fazer o milagre por uma razão que a chama achou devido e ele achou devido ele falou veste a porta para ninguém saber disso beleza e ele começou a encher os utensílios um do outro ela pegou tinha um copo que ela conseguiu outro que ela conseguiu emprestado um jarro e foi enchendo um utensílio após o outro cada utensílio que ela trazia um milagre o Navi ia enchendo e ela ficava com óleo para poder pagar a dívida e se sustentar uma pergunta a gente talvez conhecia essa história quem não conhecia conhece agora mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês foi um milagre ou não foi encher os copos jarros barris de óleo foi o que o Navi falou para ela vai buscar uns copos para eu encher Habibi você vai fazer milagres ou não vai faz direito chega em casa tira a cartola do mágico faz me ten copos aqui faz aparecer duzentos jarros duzentos copos e rala se enche tudo isso porque ele falou para ela vai conseguir os copos mas ela falou não tenho se você só tiver um copo é só o que eu vou encher o que você tiver eu vou encher é um milagre ou não é se é um milagre de fato então consegue os copos também Navi Elisha daqui Elisha veio ensinar para a gente assim diz Rav Haim Shumelevitz algo bomba não é esforço não é estadut Rav Haim Shumelevitz fala algo muito mais precioso ele fala o seguinte A Kadosh Baruch Hu dá para a pessoa conforme o receptáculo que ele tem para receber eu quero te fazer um milagre disse Navi Elisha para ela e assim ensina o Tanakh para a gente no século XXI porque não é uma história que aconteceu é uma história que acontece eu só posso dar para você homem ou mulher e eu dir o que você está pronto e é capaz de receber se o tio Patinha chegar aqui queridos com a moedinha não o número 1 o número 1 ele não vai dividir mas as outras e falar para a gente olha eu estou cheio de moedinha para dar para vocês e a gente chegar com um copinho de café de 50 mililitros quantas moedinhas eu vou conseguir receber 2, 3, 4 se eu chegar com uma sacola de lixo de 50 litros eu vou receber mais o Navi vem ensinar para a gente que quando nós temos Kelim temos onde conter a Brachá de Hashem Hashem manda Brachá se nós não temos Kelim mesmo o Navi falou eu não vou te dar porque isso está fora da minha alçada e o que aconteceu naquele caso foi que o Navi deu para ela um monte de óleo depois que ela já tinha os objetos e o Tanakh conta assim que o óleo o valor do óleo subiu e o Navi falou para ela olha agora está disponível que hora a senhora pode pegar e vender ela falou mas o que eu faço com todo esse óleo e todo esse dinheiro o Navi falou para ela você paga a sua dívida e você tem dinheiro para os teus filhos até o fim da vida daqui os Mifarshim falam que quando uma pessoa entre parênteses isso quando uma pessoa deve dinheiro a alguém ele tem Brachá na vida primeiro paga a dívida e depois dá para os filhos ir para a Disney passear o Navi falou para a gente paga a dívida que você vendia para a Rav e posteriormente o que você vender depois vai dar para os teus filhos também continuarem vivendo isso por si só já é ouro fechando parênteses diz em moridim kelim minashamayim quais são os kelim quais são os objetos no shir de hoje midot a Kadosh Baruchu dá Brachá para a pessoa conforme as midot que ele tem é isso mesmo é isso mesmo conforme as midot que nós temos assim a Kadosh Baruchu manda Brachá para a pessoa olhem só que importante e olhem quanto que midot é importante cada vez que a gente estuda um pouquinho mais sobre o assunto eu estou falando da minha pessoa eu vejo quanto que eu era bobo olha o olhar que Rahamim dão para a midot é incrível a famosa frase que a Gumara fala uma pessoa que quer virar um chassid chassid não é peot pode ter peot também mas chassid é alguém que é mais a média é seis a média é oito ele tira nove isso é um chassid uma pessoa que quer virar chassid como ele faz fala a Gumaraim Babacama cumpra as leis os ensinamentos de Pirkei Avot olhem que interessante tem um livro que é o coração do Mussar chamado Mesilat Echarim o Mesilat Echarim ele baseia o livro inteiro dele numa braita só num dito só da Gumara ele traz níveis como a pessoa chega do menor até chegar na profecia esse é o Mesilat Echarim inteiro ele vai explicando o maior nível é nevoé profecia um nível antes da profecia como se chama chassidut e como que uma pessoa vira chassid está escrito em Namasek de Babacama se eu quero virar um chassid que é um nível antes de profecia cumprir as leis dos avós que como a gente mencionou no começo do Shiur são as Midot o trabalho das Midot eleva a pessoa ao máximo e o contrário também é muito grave porque ninguém está desmerecendo Deus me livre nenhuma verá claro que não mas o tom do Shiur de hoje é Midot e a Guamará fala para a gente e eu fiquei pensando sobre isso se Midot é tão mas tão mas tão importante aonde nas 613 mitzvot está escrito não seja não tenha mais Midot não tem nenhum lugar no rumacho inteiro de Bereshita até de Vare se Midot é tão mas tão mas tão importante porque na Torá inteira não tem nenhuma verá se é importante deveria constar na Torá não fique bravo não seja orgulhoso não seja avarento não seja esbanjador a gente não encontra na Torá isso eu fiquei pensando se não consta na Torá sim consta sério está escrito na Torá claro agora no começo do tratado de soltar na página 5a fala o seguinte uma pessoa que não tem humildade Hashem fala eu não consigo morar com ele no mesmo mundo não na mesma casa agora fiquei confuso porque Agumara também fala em outro lugar que Agumara tem um dilema será que quando tem muita gente fazendo a verá Hashem se encontra presente naquele grupo ou não Agumara fala claro que sim Agumara prova de um passuk em Ahareimot que Hashem mora com as pessoas Betor Tumotá mesmo que eles estão fazendo haverot Hashem gosta dos Eudim de qualquer forma ele não consegue separar mas como assim Hashem falou Agumara que se alguém tem Gavá orgulho Hashem não consegue morar no mesmo mundo porque ele essa é a resposta claro que está escrito Midot na Torá está tão escrito na Torá que Hashem falou com alguém que faz uma haverá tomara que ele faça Tshuva mas eu consigo morar com ele com alguém que tem Midot ruins por exemplo orgulho Hashem fala eu nem consigo morar não na casa dele no mesmo mundo que ele mora enquanto ele não fizer Tshuva eu não consigo me aproximar a ele ou seja se Midot é tão importante e não está na Torá claro que está era só procurar inclusive tem um Rambam que tinha que ser enquadrado nas casas da minha casa pelo menos tem um homework para mim pessoal eu não costumo ler duas, três linhas mas é impossível não ler esse Rambam o Rambam fala algo precioso não pense você Yudi a gente acha às vezes que a Tshuva é só para haver que tem algum ato Kegon por exemplo Znut o pessoal pegou a mulher do vizinho claro que eu preciso fazer Tshuva sobre isso Gezel eu roubei peguei a caneta do cara não devolvi peguei o livro de alguém não devolvi agora ela continua o Rambam dizendo óbvio que sobre isso tem Tshuva porém da mesma forma que a pessoa precisa fazer Tshuva de Averot que tem Atos atenção a pessoa precisa procurar coisas pensamentos íntimos que a pessoa tem que não condizem com a Torá e fazer Tshuva que exemplo o Rambam traz de Midot Kass nervosismo mas eu não fiz nada eu só gritei não quebrou o vidro porque eu só disse a dica eu controlei o meu grito o Rambam precisa fazer Tshuva o Minaeva eu tenho raiva daquela vizinha daquele vizinho por causa da reforma por causa do carro dele por emprego dela pelo penteado dela pela cintura dele pela cintura dela o Minaeva inveja pessoal eu tenho Kass Eva e eu tenho todas essas Midot que o Rambam está falando eu sei que eu tenho preciso melhorar o Minaeitun só ficar perdendo tempo o Merdifat Amamon ficar atrás sedento de dinheiro como que não tem fim Kavod diz o Rambam pessoal incrível mencionar os exemplos que ele traz estou terminando Kavod é procurar honrarias o Merdifat Amahalot século XXI procurar gourmet cada vez mais uma comida mais alguma coisinha e diz o Rambam agora esses tipos de haverot como Kass nervosismo não gostar do outro tem inveja procurar dinheiro Kavod comida mesmo que é comida Kassero mas viver em cima de um churrasco ele está falando ele avonot diz o Rambam e com isso ele termina Kassim meotam esses tipos de haverot é mais difícil de fazer tchuvá do que roubo do que lo aleno pegar a mulher do vizinho por que? porque um eu fiz um ato eu sei que eu estou errado o outro eu falo o que eu fiz? diz o Rambam também precisa fazer tchuvá isso quando a gente resume uma palavra são midot quando se fala num lugar em Israel chamado Kfar Hasidi eu sempre penso num ra chamado Avelha Lapian Avelha Lapian foi o Rav do meu Rav em Baltimore ele sempre contava histórias dele uma vez encontraram Rav Elia Lapian o Mashiach de Shivad de Kfar Hasidim Zichron Libraha um homem gigante famoso também no mundo da Torá com Tarit e Tfilim indo para o Cris e a pessoa que estava acompanhando ele naquele dia era outra pessoa e viu ele murmurando algumas palavras falou Rav o que o senhor está falando? o que o senhor está falando? Bricota Cháhar? eu sei que o senhor não reza andando o senhor não reza parado com o Sidor olha o que que são Midot a Avelha Lapian falou deixa pra lá deixa pra lá esse homem encostou o ouvido na Avelha Lapian escutou ele falando o seguinte passuco velota avito eval beteja veaita herim kamo não traga algo me permitam um nojento para sua casa porque você vai acabar sendo influenciado por isso aí o indivíduo que o senhor está repetindo esse passuco antes de ir para a sinagoga o senhor nem está indo para a casa está indo para a sinagoga não traga para a sinagoga algum nojento porque você vai ser influenciado por isso o que que o senhor se refere? posso perguntar para o senhor? A Avelha Lapian falou claro eu estou indo para a estivar agora rezar aonde eu sento na estivar? na frente quando que o Hazan fala quando o Hazan começa a repetição da Hazara da Amidah quando eu dou meus três passos para trás eu cada vez antes de ir para a estivar eu falo por favor a Shem não me faz virar uma toivá uma coisa abominação porque alguém que é orgulhoso é uma abominação para a Shem e pode ser quando ele estiver me esperando no Shem na Amidah eu vou demorar um pouquinho mais para ganhar Kavod aí esse senhor que estava acompanhando o Ra Avelha Lapiana falou para ele Habib com todo respeito Ra o senhor tem 80 plus que Kavod que desejo está procurando com mais de 30 anos de idade Avelha Lapiana respondeu para ele o Yetzirara não diferencia idade nenhuma para todas as idades ele tem um abraço para dar Avelha Lapiana cada vez que ia rezar num lugar onde ele era distinguido na frente com mais de 80 anos para o Ra um gigante quem lê o livro dele não é um homem é quase que um anjo por favor a Shem não me faça ser uma toivá uma abominação porque eu tenho medo de ser influenciado pelo Kavod que eu vou receber ele contou uma vez que uma Amidah ruim é igual uma granada olhem que exemplo precioso se eu tenho uma granada na minha casa não em casa não vai no sítio pronto tá bom tem uma granada no sítio e ela não explodiu 20 anos tá safe tá protegido na hora que alguém puxar o gatilho as Midot olhem que exemplo preciso queridos as Midot não boas são que nem uma granada tem alguém falando com a gente só vai lá e ignora a pessoa mas eu sei ele ficou 20 anos se comportando bem na hora que ele puxou a granada ele começou só agredi de novo então eu preciso sempre estar me controlando e se eu errei Matraf amanhã é um novo dia tenta de novo mas Midot são igual uma granada tem que ter um cuidado de Israel diário eu vou dar uma introdução para vocês de quem era Arafxar não posso dar uma introdução de quem ele era mas assim uma pinceladinha de 0,0001 se eu puder falar assim Arafxar era um homem que era Kulotorá Roshiva de Ponovitch era só Torá hoje em dia no mundo do celular fica fácil de entender isso por quê? Arafxar uma vez estava andando ele bateu a cabeça no poste e pediu desculpas hoje em dia é Pachut hoje em dia é Pachut a pessoa está o dia inteiro no celular não consegue ficar um minuto sem o celular é uma doença isso infelizmente Arafxar estava andando uma vez ele pediu desculpas para o poste e continua andando por quê? Arafxar estava preparando o shir dele estava tanto voltando sobre a Torá que ele tinha na cabeça dele que o quê? que ele não percebeu que era um poste Arafxar Zichron Libraha tinha um shir que ele dava para estivar inteira de Ponovitch e ele tem um livro chamado Avizri que tem todos os shirim escritos e ele já tinha esse livro escrito que ele já deu o shirim muitas vezes e ele se trancava na sala dele um dia antes e ficava horas e horas e horas revisando o shir as pessoas falam para ele ah mas o shirim já está escrito o senhor já deu esse shirim antes ele falou cada vez que eu dou o shirim eu preciso viver ele de novo era um homem que era só a Torá uma vez uma pessoa próxima a Arafxar agora com essa introdução dá para entender um pouquinho a história que a gente vai falar uma vez uma pessoa história 100% verídica uma pessoa próxima a Arafxar veio falar para ele Rav eu queria contar para o senhor que eu tenho um novo genro proposto para minha filha e falou para o Arafxar ele é um lambdan uma pessoa que estuda a Torá algo espetacular não só isso para os shirim isso é muito importante ele tem hijos o que é hijos? é ascendência é ascendência para os animais a gente fala pedigree mas para um homem seria ascendência Betmin ele é filho de tal neto de tal uma pessoa muito importante não só isso economicamente a família é um espetáculo gente seis estrelas socialmente na comunidade todo mundo gosta deles é só alegria Arafxar é algo raro é um homem bom estuda família boa tem Havrutot ótimos é só alegria seis estrelas Arafxar olha para ele e fala eu queria pedir do Arafxar pedir uma brahá para o senhor Arafxar falou para ele antes de dar uma brahá eu vou fazer uma pergunta para você olha em que é um gadolador você verificou se esse homem será um bom marido para sua filha ou não? essa foi a pergunta do Arafxar está certo que ele é bom com os tenders ele sabe falar com o livro o livro fala bem com ele claro que é um louvor isso para o Torá que é a edição mais importante do mundo está certo que ele tem uma família ótima está certo que ele tem dinheiro está certo que ele tem hijos mas o senhor me falou uma coisa o mais importante ele vai ser um bom marido para sua filha isso são Midot será o char para ele sem esse detalhe é impossível você me contextualizar como você me falou um minuto atrás o Shidur é bom eu não concordo por quê? porque na Torá está escrito quando se fala de casamento olha o que fazem minha filha eu dei para esse homem disse Ravshar antes de dar sua filha para alguém veja se ele é um homem em árabe se fala Adam de verdade pessoal não é só frase de caminhão Midot a Torá fala para a gente que sem Midot a pessoa não vale nada não vale nada por que a Torá não advertiu a gente sobre Midot explicitamente mais claro quando eu vi eu vi um artigo faz três anos na revista Seleções e tudo que eu vejo eu guardo para usar em algum shur eu entendi por que a Torá não revelou para a gente uma advertência sobre cuidar das Midot pessoal sobre uma luz de um brinquedo nas guerras nas estrelas estava escrito o seguinte aquele brinquedo guerra nas estrelas estava escrito o seguinte uso recreativo este não é um dispositivo de combate tinha uma arminha do joguinho guerra nas estrelas estava escrito lá um aviso warning na caixa do jogo uso recreativo esse não é um dispositivo de combate outra coisa curiosa que me chamou muita atenção tinha um carrinho de bebê estava escrito remova a criança antes de fechar sobre um cartucho isso é tudo verdadeiro eu tenho a fonte aqui sobre um cartucho de impressora estava escrito cuidado não beba e o último que eu trouxe para vocês numa folha de decalques para capacete de ciclismo está escrito no adesivo apenas para decoração não protege de danos corporais ou ferimentos você não colocar o adesivo na cabeça e depois sair andando de bicicleta pessoal igual que esses warnings aqui são ridículos mas a lei pede então tudo bem tem que fazer a Shem falou para mim a Kadosh Baruch Hu eu maiúsculo dizendo porque não tem advertência para Midod porque é que nem eu falar para alguém olha por favor não beba a tinta do cartucho por favor não feche o carrinho com o bebê dentro se você comprou um carrinho você pretende ser mãe ou pai o mínimo que se espera que haja essa habilidade a Kadosh Baruch Hu falou para a gente por favor antes de chegar em Moshe Rabeno passa por Avraham e Tzhak e Yaakov por isso que a Torá não foi dada para eles e por isso que é chamado Pirkei Avot mais uma vez mesmo que não fale nada sobre os Avot não tem nada sobre Avraham e Tzhak Yaakov a resposta é porque essa é a Torá dos Avot o que consta em Pirkei Avot que são únicas exclusivamente Midod na noite de Rosh Hashanah a história se passa na noite de Rosh Hashanah eu não sei se você eu li recentemente faz dois anos a biografia Dra. Viliashiv eu volto a dizer quando a gente lê a biografia de Iguidolim a gente muda é incrível a Viliashiv viveu três dígitos de idade mas no finzinho da vida dele ele estava na sinagoga em Rosh Hashanah as pessoas todo mundo queria comentar e falar Shana Tovah para esse grande homem falavam para ele ele voltava para casa sentava e viam mais pessoas que rezavam em outras sinagogas para falar Shana Tovah para o Rav Viliashiv cumprimentar ele e dar a mão para ele a família dele falou para ele Rav o senhor está muito de idade esticar a mão para cada um deles é um esforço difícil na sua idade para você isso é difícil então eu peço por favor fala Shana Tovah para cada um deles mas não precisa esticar a mão a Viliashiv falou para eles olha sabe o que eu vou começar esticando a mão para eles cumprimentando e na hora que eu não conseguir mais eu paro a família falou tudo bem e se vi era a Viliashiv esticando a mão de um a um non-stop um homem que veio mais de cem anos de idade é difícil com cem anos de idade tentar imaginar esticar a mão por incrível que pareça e os filhos e netos perguntaram para ele mas Rav vale a pena esticar a mão esse esforço extra? um Shana Tovah Gutior também vale para as pessoas não vai mudar nada disse Rav Eliashiv quando se fala de Midot não pode se fazer economias merece um esforço extra que que Rav Eliashiv queridos considerou Midot esticar a mão para alguém isso também é Midot reduz da história para mim fala oi para alguém olhar nos olhos da pessoa de verdade quem olha para o outro já hoje a gente olha mais o cara está na minha frente eu estou falando com o celular é ridículo isso cadê minhas Midot quando eu vejo alguém que eu não vejo faz tempo dá um oi não é meu melhor amigo mas se ele já passou na minha frente cumprimenta ele isso são Midot eu estou entrando na sinagoga e tem alguém atrás segura a porta para ele mas eu vou chegar atrasado em Minha preste atenção o que vem antes Midot ou Minha os dois saem a próxima vez um minuto mais cedo mas se for aos custos de estragar minhas Midot parece que no caso aqui Midot é mais importante é isso mesmo o Maral de Praga fala que a maior forma de dar kavod honra para o outro é dar atenção para ele isso também são Midot mas eu estou com pressa de vez em quando tem que ter algum dia talvez seja ele Shabbat que eu vou sair da minha casa três minutos mais cedo para poder cuidar das minhas Midot quando eu vejo alguma pessoa que anda um pouquinho mais devagar do que eu na rua um quarteirão do Cris anda junto com ele mas eu vou chegar um pouquinho mais atrasado Midot 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 é isso mesmo quando alguém vem conversar com a gente pode ser nossos filhos pode ser nossa esposa nosso marido pode ser quem for funcionário e eu sei que a resposta vai ser não pode ser um Shaliyah ele vem conversar comigo ele fala olha você pode me ajudar eu queria um pedido eu queria alguma coisa eu sei que vai ser não porque ele está me pedindo dez e eu tenho dois eu não tenho dez para dar ele está me pedindo para a liberação da aula e essa aula eu como profissional da escola não posso liberar minha esposa está me pedindo alguma coisa eu não posso meu olho está me pedindo alguma coisa eu não consigo faz parte das Midot escutar pensar e depois falar não isso faz parte das Midot é isso mesmo é difícil mesmo mas é Midot é musculação quando eu falo alguma coisa quando eu falo alguma coisa para alguém e essa pessoa não entendeu como eu repito pela segunda vez alguém perguntou que horas são eu falei são quatro e vinte e três que horas? quatro horas e vinte e três minutos ainda começou de saber que eu repeti pessoal para mim nota zero nas minhas Midot nota zero nas minhas Midot porque se eu perdi Shaharit às vezes eu posso fazer Minha duas vezes porque se a pessoa perguntou que oração eu não posso repetir o horário duas vezes isso mesmo no mundo inteiro tem uma discussão filosófica entre os psicólogos será que a pessoa é responsável pelo que ela pensa? poxa vida tem gente que não é irresponsável pelo que ele age coitado sempre que alguém faz alguma coisa errada muitas vezes eles falam que ele estava com distúrbios mentais então não merece castigo nenhum dentro da Torá a pessoa é responsável pelo que ela pensa ou não e é um riduz gigante pena que a gente está vacinado com esse riduz mas devia ser algo que estremecia a pessoa é isso mesmo a Torá fala assim o que nós pensamos nós somos responsáveis por isso os exemplos do Rambam foi Kass Kass muitas vezes no pensamento Kinná inveja no pensamento tudo isso são coisas no pensamento redifat amor a pessoa está sedenta por dinheiro também é um pensamento muitas vezes agora por que que a Shem responsabiliza a gente mesmo pelos nossos pensamentos referentes a Midor também a resposta é o seguinte a Shem falou pra gente olha você é tão especial e tão capaz que de você eu posso pedir isso eu repito nós e eu somos tão especiais e tão capazes que a Shem fala de todos nós aqui presentes a Shem fala eu posso pedir isso pra você tá certo que pro meu vizinho ficar calmo é mais difícil do que pra mim porque ele já nasceu mais calmo ele precisa trabalhar um ponto da Midor dele de calma eu preciso trabalhar dez pontos mas pra mim trabalhar cada ponto meu eu tenho muito mais mérito do que ele nessa Midor porque pra mim é mais difícil cada pessoa é diferente e o trabalho que a Shem espera de cada um também é diferente mas ninguém tá isento queridos de trabalhar e melhorar as Midot é isso mesmo cada pessoa manda no nariz dele e a coisa mais gostosa do mundo do mundo é ficar perto de alguém que tem Midot refinada você é tão gostoso você vê que a pessoa é uma pessoa carinhosa uma pessoa legal uma pessoa infelizmente tem pessoas que Baruch Hashem tem tudo mas você olha pra cara da pessoa parece o Kotelamaravi eu não gosto de contextualizar o Kotelamaravi como o muro das lamentações já falei pra vocês mas tá sempre azedo isso também faz parte de Midot dizia Rabi Srami Srami todo mundo conhece isso a minha cara é rechutarabim quanto eu olho pra minha cara quase nada no elevador quando sobe e desce se a pessoa é religiosa mora no andar baixo nem isso ele não vê direito pronto meu apartamento não tem elevador de Shabbat eu moro em andar baixo nem olhar pra minha cara muito eu não vejo as pessoas que estão ao meu redor elas veem minha cara então eu andar carrancudo é falta de Midot mas eu sou eu tenho essa dificuldade tá certo então o meu trabalho vai ser mais difícil o meu mérito vai ser mil vezes maior do que o do meu vizinho mas eu também preciso saber sorrir e com isso nós terminamos no encontro de Yaakov e Esav todo mundo conhece em Parashat Vaishlar o Passuk fala que Yaakov estava morrendo de medo de encontrar Esav estava desesperado estava vindo com quatrocentos homens era gangue todo mundo de Harley Davidson todo mundo vindo com um bracelete soco inglês corneta machado bota de prego está todo mundo assustadíssimo tudo bem de repente a Torá conta pra gente algo espetacular qual foi o fim desse encontro assustador Vaipol Altsavarav Yaakov e Esav um caiu no ombro do outro Vaishakeu Vaibihu um atinibosek um deu beijo no outro Vaibihu e começaram a chorar olhem que observação magna Rav Shibon no livro dele Mene Betashueva faz a seguinte pergunta que um abraçou o outro eu consigo entender Esav depois de ver quanto que Yaakov queria ser gentil com ele ele falou tá bom vai que um deu um beijo no outro tá bom é afetividade irmãos que não se viam faz 20 anos agora qual a razão do choro que a Torá me conta olhem que precioso diz Rav Shab o seguinte Yaakov olhou para Esav e Esav virou para Yaakov e falou uau olha o que que ele virou e olha o que que eu virei olha que pessoa distinguida olha que pessoa pura olha que pessoa que foi enganada durante alguns anos por Lavan e nunca foi desonesto uau olha o que ele virou e olha o que eu virei porque que Esav chorou pelo que ele poderia ter virado e pelo que ele virou porque ele viu quase que alguém alma gêmea dele de fato Yaakov é mesmo que nunca tem dois irmãos iguais mas Yaakov era alma gêmea dele de alguma forma ou outra irmão gêmeo falou olha o que aconteceu com ele olha o que sobrou de mim ele virou um gangster que fica rodando aí pelas madrugadas avenida paulista manhattan eu fico rodando por aí e olha o que sobrou do meu irmão olha que pessoa digna por isso que Esav chorou podemos provar isso? podemos uma vez o meu Noshival me contou quantos avós tem no povo? quantos patriarcas nós temos? três quantos matriarcas nós temos queridos? quatro tem alguma coisa errada que não tem? é quatro para quatro não quatro para três a resposta é que Esav deveria ser um dos avós nós deveríamos ter Avraam Yitzhak Yaakov Esav em contrapartida Sará Rivkara Helileá quando Esav percebeu isso ele começou a chorar falou uau olha como esses homens cresceram olha como eles se destilaram olha como eles ficaram refinados sofisticados e olha o que aconteceu comigo que perda de trabalho de Midot que eu fiz foi por isso que ele chorou e é isso que a gente fala todas as vezes quando a gente lê Periquiavod já que esse é o tema do Shiro de hoje Midot porque a Avot que é a mesma coisa Kol Israel Yesh Laim Helecleolamabá e a gente nunca se perguntou Kol Israel Yesh Laim Helecleolamabá não é verdade a Mishnah deveria dizer Kol Israel Ihiela Em Helecleolamabá porque não é verdade Yesh é que eu tenho não é eu não tenho eu vou ter se me comportar direito por que está escrito Kol Israel Yesh no presente Helecleolamabá uma porção no mundo vindor deveria estar escrito o que nós teremos no futuro a resposta é o seguinte Kol Israel Yesh porque nós somos um olamabá ambulante quando nós já nascemos porque Kadosh Baruch Hu fala você hoje habibi homem ou mulher tem olamabá dentro de você eu Hashem maiúsculo dizendo aposto todas as minhas fichas em cada um de nós Hashem falou e cada um grau de melhora que nós fazemos dentro de casa quando a gente fecha a porta de casa quando a gente está no escritório que não tem ninguém olhando quando a gente está no nosso carro e não tem ninguém olhando quando a gente conversa com a pessoa quando a gente sorri para o outro quando a gente relaciona com o outro isso para Kadosh Baruch Hu é uma eternidade por isso que Hashem falou Kol Israel Yesh Leim Helecleolamabá por que? porque nós já temos o Lamabá e Hashem só fala por favor desenvolve isso que Bezat Hashem a gente possa trabalhar nossas midot e como disse o profeta para a esposa de Ovadiah se você tiver os Kelim eu te mando Braha Kelim eu não posso te mandar mas se você já tiver os Kelim eu posso te mandar Braha que os Kelim que a gente possa trabalhar sobre cada um de nós são as midot que Kadosh Baruch Hu possa mandar para todos nós Bezat Hashem depois desse trabalho e Hashem aprecia cada grau de trabalho mais uma vez muita Braha em tudo que a gente fizer amém que a gente é amém 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 amém